Não quero mais Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz que eu vou que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Fala demais Que ela joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um beijo é safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrava E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho é safado que chama E uma pegada que desgrava Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Um olho é safado que chama